Fala galera do Compartilha aí tudo bem com vocês Pois é né galera uma hora eu venho uma hora eu vou uma hora eu paro mas é complicado galera porque vem muitos afazeres né e a gente acaba deixando o legal para depois né mas como prometido né sempre volta e trago alguma coisa aí vou colocar aqui no mudo tá porque tem direitos autorais aí nesse Resident Evil aí tem algumas cenas aí que o áudio é colocado como direito autoral aí eu vou deixar essa cancinha aqui né escolher aqui original e decidi trazer o Resident Evil 1 aí galera né para quem já conhece o jogo né sabe que podemos jogar com dois personagens e eu vou começar aqui com o Chris né primeiramente a nunca joguei esse jogo o Resident Evil quando eu conheci foi o 2 foi o primeiro Resident Evil que eu conheci e a partir daí sempre jogava o 2 jogava um pouco do 3 mas sempre voltava para o 2 e como eu tinha o disco do 2 então jogava muitas vezes o 2 e quando obtive o disco eu não tinha o disco da Clé só tinha um disco do Leon e aí muita coisa que a gente falava que tinha a gente falava que tinha que jogar o da Clé porque senão não não tinha zerado o jogo e tal não sei o que aí que o tempo foi passando e eu nunca consegui fazer isso né eu não sei como de uns tempos para cá que até tem vídeos aí né para quiser ver aí tem tem vídeos meu gravar jogando o Resident Evil 2 no Resident Evil 2 né na Clé e no Leon e aí é o seguinte quando eu tava jogando lá no pra fazer o 100% eu jogava no emulador do RespBeldi com o RespBeldi que eu tava e aí infelizmente o RespBeldi deu problema e eu não tinha copiado e save do do jogo o que acontece que eu perdi toda a a evolução que eu tava com o jogo né E aí mexe para lá mexe para cá aí o controle também não tava ajudando o controle tava com o celular dando problema e aí eu acabei abandonando o projeto né pretendo jogar novamente o Resident Evil 2 outra vez vou gravar de novo vou postar de novo e concluir né as conquistas e aí eu consegui arrumar meu RespBeldi formatei tudinho direitinho né mas só que acabei ficando sem controle e como não tive ainda como comprar outro controle não quero comprar um controlezinho barrela né quero comprar um controle com melhor durabilidade e aí eu deixei quieto o RespBeldi por enquanto mas eu pretendo configurar ele todo até comprar outro controle e aí eu fiz aqui o processo do PS3 né de fazer emulação de Playstation no PS3 então eu tô emulando aqui o PS3 para jogar Playstation 1 e decidi trazer para vocês aí esse Resident Evil aí que tava na galeria e ver se né se eu vou gostar ou não né mas muita gente recomenda fala bem que tem que jogar que é legal e eu vou jogar e ver se é bom não né acabei eu vi uns vídeos né acabei vendo os vídeos e vi um youtuber jogando lá e o cara deu umas dicas lá e tudo e eu vou tentar fazer aqui também né bom que eu jogo com mais confiança né do que ficar aqui só gastando tempo e não conseguir nada não consegui nada no jogo mais um pouco que eu joguei antes de gravar é bem complexo jogo né e bem característico assim para década parece um filme né como vocês estão vendo aí também na na no cutscene e parece ser bem interessante o jogo então vamos lá né não sou de falar muito né então vamos lá ver aí o resultado do jogo acho que aqui eu já posso liberar o áudio já eu não sei o que aconteceu Barry? Onde está Barry? Bem, eu estou desculpado, mas ele provavelmente... Não! O que é isso? Eu vou procurar. Ok, Jill e eu ficaremos na sala em caso de uma emergência. Chris? Cuidado. Beleza, você também. Tá, pelo que o cara me ensinou lá, a gente não pode gastar muita munição, né? Tenho um spray, tenho essa faca e já vai ter uns puzzles por aqui. Vê se parece que dá para entrar nessa porta, por enquanto. Tá na cena clássica, né? Tem que vir aqui. Vou colocar um sino de micro-ondas. Será que está pronto para comer? Aí aqui você dá linha, né? Porque você não tem arma. Aí tem que voltar lá para pegar a arma. Que a... Que a... A menina deixa lá, né? Esqueci o nome, é Jill, né? Cadê todo mundo? Wesker? Jill? Eu não eu não vou pegar só o livro aqui né rapaz tem uma coisa que ficou bem a cara do o resident evil é essa máquina de tatilografia o resident evolui tudo menos aí é clássico do jogo mesmo né pegou mesmo legal e não vou pegar só não vou pegar só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que não tem mais nada não. Acho que as portas aqui estão fechadas ainda. Vou voltar lá. Acho que tem que resolver um puzzle, né? E aqui, será que dá pra sair? Não tem mais nada não. Não tem mais nada. Tchau, tchau. Tá aberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. vai empurrar a criatura vai empurrar a criatura vai empurrar a criatura Vou pegar o peito Vou pegar o peito Vou pegar o peito Fechar também Tem que ir lá em cima Agora, eu vou pegar o peito Eu estou ali, eu estou ali Eu estou ali, eu não O que é isso? E aí E aí E aí Oh filha da mãe Caraca, eles tem que cuidar aqui E o que é que é que eu vou fazer? Enrolei toda a galera. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, filha da mãe. 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 Bem, o que eu devo fazer agora? Se você for procurar os outros membros, como é que eu deixe você vir com você? Ok, vamos lá. Sim, senhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho que preparar algo. Você gostaria de ir lá? Eu acho que eu tenho que subir, né? Essa espada é a... Essa espada, essa chave é da espada. Não tem segredo aqui não, eu acho. Dá pra dar zoom? Vamos lá. O número da chave do painel. Você não sabe a senha... O número de 100 e de 100, que eu faço. E como é que eu vou saber? Tá bom, então. Não, não. Chupiu. Vou descer agora, não. Descer aqui, né? Brincar lá. Acho que eu tinha que matar logo isso. Vou descer aqui, mesmo. Opa. Boa, né. E aí E aí E esse é o Pascudo. Ah, filha, tá bom. Ah, filha, não é mais, bicho! Não, agora você não mexe, bicho, bicho. Ai, filha de mansos. Morreu. Vamos lá. 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 Não me levantou aí também, né? Viro botânico, tem alguma coisa aqui, uma missão Ei, nada Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é que me deixe com você? Tudo bem, vamos fazer isso. Sim, senhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho que preparar algo. Você gostaria de ir em frente? Eu vou fazer o meu melhor. Solta! Ah! Eita! Agora eu me enrolei. Ah! Meu Deus do céu! Ah, nossa, gente. Parece que eles têm um ímã. Ah! 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 caramba bicho minha nossa senhora o cara não morreu ai que vergonha não, 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 não ai que vergonha não, 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 não não, 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 não O que eu quero fazer agora? Acho que eu tenho que voltar lá embaixo E abrir as portas que eu não abri Acalma Mas eu tenho que ir lá no corpo Acho que tem munição ali, senão não é ter um cara jogado ali Confio ali né Achar Ah Pois eu volto aí Ah Vamos pegar aquela gema agora Ah 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 Vamos lá. 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 Deixa eu morrer primeiro. Tá vivo nesse final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Oh, that was great. What is that? Oh, that was great. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não tem sentido deixar o botão passar aqui. Era para ter pego e eu não peguei. Aqui não tem nada. 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 Vou botar a chave. Não tem nada aqui. Aqui é a cena do... da arma. Da arma, né? Espera aí. Aqui é a cena da arma. Ah, já sei onde é que estaria. Putz. Tudo errado mesmo. Tchau. 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 Puts Grilo, velho Eu comecei errado também Eu comecei Eu comecei Eu comecei Tchau, tchau. Tchau. É naquela porta do quarto lá. Eu tenho que vir e trazer areia pra cá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oh... Não lembro agora onde está a porta, não lembro onde está a areia, meu Deus do céu Uma das primeiras coisas que a gente pega no começo é a areia A gente entra aqui no Tchau, tchau. Tchau. Caraca, bicho, onde é que fica a areia? Tchau, tchau. Agora, lascou-se. Vamos lá pra cá, vamos lá pra lá. Vamos lá pra cá, não sei. Vamos lá pra cá. Vamos lá pra cá. Será que é o saco de areia que tá ali? Não, mas onde é que fica a areia? Vamos lá pra cá. Vamos lá pra cá. a munição a munição Vou ver que eu pego esse guia Eu peguei agora Meu Deus, eu peguei duas vezes Acá não é Acá não é Aqui não abre Aqui eu estou vindo lá de cima Aqui é o painel Eu acho que eu me perdi no jogo Aqui é o painel Aqui é o painel Aqui é o painel E aí E aí E aí E aí e será que esse saco de areia tá ali cara o tempo todo eu queiro a um é bom como é que me dá branco assim bicho E aí 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 Já andei tudo aí tem a entrada aqui no meio E aí E tem a entrada ali E aí E aí E tem essa daqui também Eu sei que para onde vai E aí Nossa, a gente não achou isso aqui de areia. Aqui... O que é isso? Vamos lá. Vou reiniciar o jogo e começar tudo de novo. Vamos lá. 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 eu vou ali na sala da porta azul vou pegar um mapa E aí O que é isso? O que é isso? Ah, filha da mãe! Ah, certo! Peguei uma rival aqui, pá! E aqui não tem mais nada, não tem mais nada que eu peguei ... ... ... ... Eu vou aqui nessa porta primeiro Pego a chave E depois pego a munição Não essa, é a outra aqui A chave A chave A chave A chave A chave Eu acho que eu acabei de esquecer Aparentemente nada ficou fora do lugar Eu venho aqui Eu pego a munição A chave 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 Não dá pra abrir aqui Porque eu não tenho a chave Não dá pra abrir aqui Porque eu não tenho a chave Preciso da tabla Preciso da tabla Não dá pra abrir aqui Porque eu também não tenho a chave Beleza Não dá pra abrir nada Só dá pra abrir uma porta Aqui Aqui É isso aqui Beleza Aí deixa eu ver como é que eu tô de munição Beleza Aí é aqui que eu vou pegar a bendita da terra Que tem que jogar lá Nos bichos lá Que tamanho Aí Aí Vamo lá Vamo lá Deixou Beleza Cai 2 a 0 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá E esse é a lua na queda Ó Tem mais um aqui tem um bem ali ó escondidinho 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 1 2 3 4 cai filha da mãe ah que bem tudo na queda eu hein ae 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 e não vai dar para me pegar, mas eu posso tomar, não é para estar aqui, é aqui do lado acho que eu me adiantei, mas pelo menos já matei o zumbi aí eu vou descer ali aí tem um zumbi ali, planta de munição e aí 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 já sou ruim de frente tá bom uma época aqui uma sala aqui beleza tá aqui a porra da areia ah vou pegar as éguas primeiro a sabinha eu não vou só falar não vou só colocar aqui as coisas vou pegar as éguas lá eu não vou usar aqui mesmo nessa areia vou usar lá naquela outra casa do da escada então vou deixar aqui logo vou deixar esse espírito também logo vou pegar a calça bora lá eu vou tomar aquelas ervas agora sim agora comecei o jogo direito comecei o jogo todo errado e aí vai ter vou fazer um corte aí porque eu comecei o jogo todo errado veja começar o jogo desse lado eu comecei o jogo do outro lado e acabei sem munição pra cá e aí eu acabei tendo que resetar o jogo e aí eu vou pegar a calça e aí eu comecei eu eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acabou a munição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou voltar aqui Mas tá, vamos, vamos Começa a crise agora Vamos lá Eita Sai doido Sai Ai, abri, 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 aqui tem munição Ai, fala sério Não sei se eu for o que vai Como é? Não sei se eu for o que vai O que é isso? tem um balbinho Opa! Cadê ele? Opa! Cadê ele? Opa! A música? Ou ele tá sendo vindo de zumbi? Opa! Ai meu Deus! Tem munição, não pode colocar nenhum. Será que eu abro essa agora? Abri. O que eu preciso pegar aqui? Você nem pensar em pegar nada aqui não. Aqui é onde eu vou no save, né? Opa! 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 Fala sério! Só um pouco que eu tô sem munição, velho! Opa! 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 Eu acho que eu tenho que tampar aqui, né? Opa! Não? Passou, hein? Passou! É isso, tio! Aí! Uma beiradinha ali, vai dar só um lado aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Pode apertar? E aí? Pode apertar? É isso aí. E aí? É isso aí! E aí? Pode apertar? Não é? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nada, né? Vou ter que vir umas três mesmo, não? Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não Agora eu vou curar pra baixo, né? Sim, irmão, entendeu o controle de andar? Eu vou curar pra baixo, né? Corre, um ai coelho! Não, dá pra pegar a erva agora não. Aqui tem munição. Não, aqui tem chave. Eu tenho que pegar primeiro a arma. E aqui, né? Não, é aqui. E aqui. Pronto. Eu não quero voltar pelos cachorros. Eu só tenho mais uma chave pra pegar. Agora o bicho vai pegar, colega. Agora eu vou dar a minha cabeça. Eu não 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 vou dar a minha cabeça. Eu tenho que voltar pelo lado dos cachorros, né? Eu não vou dar a minha cabeça. Eu não vou dar a minha cabeça. Eu não vou dar a minha cabeça. Olha a merda! Olha a merda! O que é isso? 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 Que engraçado é quem ainda faz a cara de assustado com A12 na almanha ó meu deus, o que é que eu faço agora? Achei, achei que tava viva ainda E aí tiozão, lembra de mim? Pega, pega Pegue o O agora E aí Mas só tem uma lá Ah, de brincadeira, né? Ah, tem duas Tem três Tem três aí Tem duas, lembra Deixa eu dar umas voltas Ai, ai Achei que só tinha uma Não, nem que mal Agora Agora eu vou pegar a Gila Mas tem uma chance que eu não balo Vou pegar a Gila E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não sei o bestinho mesmo Fala, mano Não, 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 não Fala, não, não Já tá aqui, então vai descer, vai descer, né? Vai descer Vai, 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 resolve isso Meu Deus Meu Deus, pega essa Gmail aí, cara Cris 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 Você gostou? Cris 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 O que é isso? 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 Que sim Tinha esquecido essa erva aí, mas deixa aí, porque eu já fui. Não, encerra por aqui mesmo, vou salvá-la. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E agora, não, 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 não. E aí, não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até a próxima fase.